Olá meus amores, aqui eu estou na Rua Miller, vou só mostrar aqui um pouquinho da Rua Miller pra vocês, olha só, Rua Miller bem bacana E aqui o Shopping Multimodas Center, e eu vou fazer a entrada aqui por esse número 62, olha só, esse corredor a gente vai lá na loja Pierre Modas, tá? Moda evangélica, Pierre Modas, moda evangélica, social, executiva, olha só gente, chegando aqui na Pierre Modas Pierre Modas é fabricação própria, olha só, vamos conferir aqui um pouquinho, loja 22 e 24 Aqui o cartãozinho, tá? Contato, Instagram, pra você estar seguindo o Instagram da loja Pierre Modas Olha só gente, vamos conferir aqui um pouquinho da coleção, mas já já a gente vai conferir preços, tamanhos Olha só, esse vestido diz maravilhoso e tem mais peças bacanas aqui na loja Bem legal, né? A coleção, olha só, vamos vir mais pra cá Olha essa jardineira linda Mais vestidos aqui, olha, que estão em promoção Legal, né? Toda a coleção aqui da loja, bem bacana Aqui, eu vou começar aqui por essas camisas maravilhosas Camisas, gente, mangas curtas, camisa social 25 reais Manguinhas curtas, 25 reais no atacado As mangas 3 quartos também, 28, lindas com os detalhes na frente, detalhes na manga 28 reais no atacado e 30 no varejo E essas aqui, olha que novidades, tá? Acabou de chegar essas aqui, essas estampas lindas, bem delicadinha 30 reais no atacado e 35 no varejo Essas estampas estão lindas, mas também vai ter lisas, olha, pra quem prefere as camisas lisas Com detalhes nas mangas e também sem detalhes Mangas lisas, camisas lisas sem detalhes Bem bacana aqui a coleção, né? E essas aqui, camisas plus size Que vai do 46 ao 52 33 no atacado e 38 no varejo Opções de cores Aqui essa lopete também com opções de cores 50 reais no atacado Olha só, ela montou com a camisa, ficou bem bacana 50 reais no atacado e 55 no varejo Olha só, gente Vestidos aqui na arara Na promoção 40 reais um vestido E 3 por 100 Olha só, vai ter várias cores Tem cores bem bacana ainda E é só até durar o estoque Olha só esse amarelinho Tá show Tem mais amarelinhos pra cá, olha Mais opções de cores Várias cores bacana Olha só, gente Que fofo esse amarelinho Lindo, né? Olha só esse aqui Lindo Em saja Tem vestidos em saja Vestidos em jacar Mas lembrando aí pra vocês Que esse valor é até durar o estoque Vai ter várias cores e tamanhos Olha, vestidos bem bacana aqui da Pierre Preços maravilhosos aqui na promoção Então vamos vir pra cá Aproveitar os precinhos, meus amores Vamos vir mais pra cá Ver os novos vestidos Olha só Esse Que acabou de chegar Lançamento Lançamento Vestido jeans em bengaline Maravilhoso 50 reais Olha só Com os botões na frente Lindo Bolsinho Precinho bacana De 50 reais no atacado E 55 no varejo Olha só esse rosa, gente Lindo também Aquele vestido em saja Com detalhe na cintura E também na manguinha Lindo, né Olha só o detalhe aqui na manguinha 50 reais também no atacado E 55 no varejo Olha só essa camisa Que eu mostrei lá dentro pra vocês Linda Com os botõezinhos, olha Fofo Fitinha na golinha E a saia, gente Maravilhosa Aquela saia jeans Maravilhosa 50 também no atacado Com bolso de verdade Olha, tem tampinha aí Tem bolso de verdade Essa saia jeans está divina 50 no atacado E 55 no varejo Tá, meus amores? Precinho bacana aí Esse conjunto em couro ecológico Lembrando aí pra vocês Que o couro ecológico aqui da PR Tem garantia 40 reais o blazinho E 50 a saia Olha, legal, né? As peças aqui bacana da PR Olha só, gente Essa jardineira É estouro de vendas Tá linda essa jardineira Vai ter no tom escuro Igual essa que eu estou mostrando E também o jeans claro Em bengalina e jeans Com bolsinho Maravilhosa Também 50 reais no atacado E 55 no varejo Linda, né? Olha só O vestido que eu mostrei pra vocês Ali na arara De 40 reais Se você levar um E se você levar três Pra aproveitar aí o precinho Três por cem Olha, um ciganinha Bem bacana, né? Muito legal as peças Olha só Esse tem detalhe aqui No barradinho É um vestido em jacar Tá muito bonito E o precinho maravilhoso Aqui da loja Olha, esse ombro a ombro Também está bem bonito Também é um vestido em jacar Bem legal aqui as peças Olha só, gente Vamos vir aqui Conferir aqui, olha Os blazinhos Que vai ter várias estampas Estampados Também vai ter aqueles em couro Que eu mostrei pra vocês As camisas são lindas Olha só Vou mostrar mais um pouquinho aqui Olha, das peças pra vocês Opções Várias opções Toda a coleção, olha Ela tem muito estoque Faz envio A partir de seis peças variadas Faz envio por correio Ôndios Transportadora Envia para todo o Brasil O atacado aqui da loja São seis peças Tá? E você também pode vir Pra comprar no varejo Com esses precinhos Diferenciados aí Que eu passei Tá? Loja bem bacana É Faz congresso Pronta entrega Tá? Você pode pedir aí É Congresso Que ela vai ter Pronta entrega E tem muitas peças legais Aqui na loja Olha só, gente Mostrando a coleção inteira Aqui As saias Em couro Tudo dobradinho Aqui, olha Couro grosso Couro ecológico E tem Garantia Tá, meus amores? Vai ter garantia aqui Da qualidade Do couro Da PR Modas Tá? Bem legal, né? A coleção da loja É isso aí, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevendo no canal Deixando uma curtida Ficando por aqui hoje, meus amores Beijo, beijo